Música 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 Rapaziada, o que você vai assistir agora É uma compilação de melhores momentos de algum determinado assunto Tem de Jetta TSI, de caos inusitados, de JDM, tem de tudo Então você já vai descobrir agora qual que é, porque o editor vai pôr na tela em 3, 2, 1 Viu? Eu sei que vocês gostam, então não esquece Jetta TSI tá sendo sorteado de graça Nesse link que tá aqui aparecendo pra você Ou no primeiro link na descrição, é só no Instagram Vai na foto oficial, comenta marcando um amigo E siga todos os patrocinadores Que em alguns segundos você tá concorrendo ao Jetta TSI de graça, fechou? Tamo junto, meta de 500 likes Bora pro vídeo Porra, cê! TSI de graça 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O cara é rondeiro raiz, não trocou de marcha. Foi primeira daqui lá no final, cara? Tchau. 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 Caralho! Caralho! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL